Então, meu nome é Maria Antônia, o dela é Manuela, a gente veio na manifestação contra o amigo da Tarifa e a gente tava ali na polícia, todo mundo bem, com a banda, todo direitinho, e aí de repente veio uma bomba e depois veio duas, veio três, veio quatro, as pessoas começaram a gritar pra gente manter a calma Mas não dava, porque cada hora que eu gritava pra manter a calma, estourava outra bomba então cada vez que estourava a bomba, mais gente se assustava a gente tava com uma amiga que sumiu, e aí todo mundo começou a correr pra procurar abrigo a gente entrou no Instituto Brigado Cervantes, e pouco a pouco a galera começou a sair e a gente se rendeu e saiu, todo mundo rendido no lugar Rendido por quê? Rendido porque a PM tava na frente, cercou a gente, começou a jogar bomba e eles entraram, quando eles entraram eles falaram, vocês vão ter que sair, vai pela consolação aí, todo mundo levantou os braços, e a gente foi rendido, eles falaram, desce a consolação, rápido, vai, vai, vai e a gente só desceu é como se um exército estivesse em cima da gente, tacando gás, que a gente não consegue nem se mexer, nem pensar e só correr, porque, enfim, começou 2016, esse ano novo, é isso aí valeu, começou hoje